...da hora, mas quero-vos dar conta daquilo que ficou decidido desta reunião. Em primeiro lugar, foi uma reunião muito participada, onde todos tiveram a oportunidade de falar do que o partido expuseram os seus pontos de vista, incluindo o Presidente do Partido Socialista. Ficou decidido, por proposta do Comarado Emanuel Dessertinho Podemos, que na próxima sexta-feira, e aprovado apenas por meio de um voto, uma abstinção, um voto de abstinção, que na próxima sexta-feira, às 19h, será realizada uma comissão política para definir, primeiro ponto, uma comissão de acompanhamento para os atos eleitorais que teremos em breve, Assembleia da República e Autárquicas. Esta comissão de acompanhamento não se substituirá aos órgãos, mas refletirá sobre as candidaturas, a estratégia eleitoral e o reforço da participação dos militantes e dos vaderesses nas candidaturas. Segundo ponto, marcação de uma convenção, para refletirmos sobre a situação do partido, a decorrência dos atos eleitorais, tão negativos para o Pienso Madeira como foram, como foi este, aliás, das eleições europeias e do outro que se tinha realizado no ano anterior, onde, infelizmente, o Partido Socialista não superou o resultado que teve das regionais, e para refletirmos sobre estratégias, sobre definições, onde ninguém fica excluído, todos participem, para reforçar, ainda melhor, a participação e a vida ativa do Partido Socialista na sua relação direta com os madeirenses. Portanto, desta reunião e das consequências desta reunião, e de todo o que leva a esta reunião, não coloca o seu lugar a estar desprocessado. Não, repara, aqui, esta, esta, esta... Em pressuposto de união, em pressuposto de união, não coloca... Nem, qualquer processo natural e interno, e não, nenhum destes instrumentos, assim se pode dizer, organizativos, se substituiuem os órgãos do partido, tanto assim que já houve uma convenção, antes, antes até, aliás, depois da minha eleição. E um congresso, não foi avançado nessa... Portanto, houve camaradas que falaram, outros camaradas fizeram outras propostas de reflexão, aliás, esta proposta de reflexão, vem no seguimento de uma proposta do... que é diferente completamente, da camarada Andréa Escócio. Esta... procura fazer a síntese, a síntese entre, no propósito do Andréa Escócio, que ficava completamente à margem, assim se pode dizer, era um grupo de personalidades, em que não envolviam nem os órgãos, nem os militantes, ou um instrumento que nós temos estatutariamente para alargarmos o debate, pelo plano interno e pelo plano externo, é a convenção. Portanto, a outra, a proposta do camarada Andréa Escócio era muito mais restritiva, se assim se pode dizer. Portanto, isso é o ponto de... E tinha algo... Diga, tinha. Portanto, mas foi colocado não a proposta para... Como? Foi colocado não a alguma proposta, dependendo de isto a substituição de um líder do partido... Não, não. Proposta em concreto, não. Não. Mas, da sua parte, da sua parte, tínhamos a levar a... Não, não, isto não é a questão, o bom senso, o bom senso. Mas, tínhamos a levar a... Sim, o bom senso, o bom senso, e a proposta do Dr. Emmanuel Fernandes vai neste sentido. O bom senso é conjugarmos todos os esforços, conjugarmos todos os esforços para unir o partido, diversificarmos a participação do partido e obtermos bons resultados. Que a missão desta direção é superarmos os resultados que tivemos o ano passado, e que, infelizmente, este resultado, a nada, em nada, em nada, trouxe de benéfico para essa superação, e que todos quererem se envolver e participar do partido. Mas, mais uma vez, eu queria que, em termos taxativos, que temos, portanto, é impedido bem que os resultados, é impedido bem que os resultados das eleições, o mandato tem para ser no quarto ao fim. Sim, mas isso não é, o mandato está nos órgãos, as eleições serão, e depois a Raif tem de ver o tempo, o tempo do debate eleitoral interno, será agora. Mas que conclusão é que ter, enfim, de toda esta situação, de tudo aquilo que se tem comentado, também não está alheio, de certeza, aos muitos comentários que têm sido feitos, relativamente à sua liderança, como é que se sente depois de... Não, repare, eu não tenho dúvidas, eu tenho que dizer isso a todos os ingredientes, não, eu tenho dúvidas que, desde a primeira hora, desde a primeira hora, setores do Partido Socialista, setores do Partido Socialista, setores do Partido Socialista, que quiseram fazer do atual Presidente do Partido, uma espécie de... cintura ou um colete de forças onde ele não se pudesse exprimir e desenvolver o seu potencial político, e tivesse a só proporção de uma forma silenciada e silenciosa dentro do Partido de São Paulo e de São Paulo, em que tive que fazer determinadas posições, algumas, com grandes dificuldades, umas com grandes dificuldades. Por quê? É que o Partido Socialista só pode, um dia chegar ao poder e ganhar a confiança dos banderenses, quando fizer grandes mudanças internas. E eu apesar de ter sido eleito numa circunstância muito especial, quis, pretendi, pretendi, fazer mudanças profundas do Partido Socialista. E sem fazermos mudanças profundas dentro do Partido Socialista, não podemos, um dia, pensar sequer em bons resultados inaturais. Mas os materiais perceberam isso, ou este resultado destas eleições? Não, não tenho nada a ver com isto resultado. O que eu estou a dizer é que, claramente, ou depois da questão interna, eu assumo publicamente que, desde a primeira hora, tive dificuldade pelas corrompulações das forças internas, em afirmar aquilo que pensava, aquilo que penso, em termos políticos da região e aquilo que pretende para o Partido Socialista. E aquilo que pretende para o Partido Socialista é um partido cada vez mais plural, aberto a si próprio e à sociedade, competitivo nos momentos onde tem que andar competição, e, acima de tudo, ligado às populações, ligado ao povo. Em que os socialistas e os dirigentes socialistas não tenham, em primeiro lugar, medo nem vergonha dos seus próprios militares, e que os dirigentes socialistas não tenham vergonha do seu próprio povo. E o ato simbólico que tive nas zonas altas, na semana passada, foi dizer precisamente isso. Que o Partido Socialista só ganhará a confiança dos meios direitos quando tiver em conta a natureza deste regime, e quando tiver mecanismos, mecanismos e atitudes e comportamentos para estar sempre associado aos problemas das pessoas, à vida das pessoas, e não ter vergonha dos seus próprios conflitos. Doutor, esta reunião teria por objetivo analisar já ela própria a situação interna do Partido, e vem a sequência, enfim, dos resultados eleitorais, e acabamos por ter aqui um adiamento dessa análise do Partido. Portanto, o Sador, como é que vê esta situação? Está confortável com toda a situação que tem decorrido de lá para cá? Repare, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais difíceis e controlados no Partido Socialista, o projeto do Partido tem de estar disponível de sempre aberto. Disponível de sempre aberto para todos. E eu estive aberto, estou aberto, para todos em que nos vamos colaborarmos de boa fé. Quem está à boa fé? Mas quem tem lidado com as críticas? Repare, mas isso, o natural, faz lidar com as críticas. Faz parte da minha atividade, da minha função. E a proposta de boa fé, propostas de boa fé com o mestre do Partido do Norte e do Fernando Fernandes, foram pedidas por todos, só teve uma atenção. Por mim, aliás, na noite eleitoral, estavam cá colegas de Vossom, a proposta do André Escócio...